Abertura 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 Amor, olha que eu roubo de ciúmes Ah, que coisa boa, não deixe-me desse bem Assim parece a tua roupa e diz o que ele tem Ah, que coisa louca, é divinal Quando eu ponho a minha boca no teu lado de coral Beba-me, 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 beba-me Becha-me, beba-me, beba-me Beba-me, 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 beba-